Sejam bem-vindos ao canal NB, meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 1º de agosto. Em 1942, nasce Jerry Garcia, do Grateful Dead. Em 43, nasce Geoff Britton, da Wins. Em 59, nasce Joey Elliot, da Deathly Park. Em 60, Chubb Checker lança seu maior hit, The Twist. Em 64, The Stim Package, banda de Rod Stewart, abre dois shows para os stories. Em 69, é o início do Atlantic City Pop Festival. Em 1970, o Premiere Mundial do primeiro filme de Mick Jagger acontece. Também em 70, Jimi Hendrix faz sua última apresentação em território americano. Em 1981, o início de uma nova era começa. É inaugurada a MTV. E em 1989, Eric Clapton toca de graça em Moçambique para mais de 100 mil pessoas. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... O que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.